A menina de 7 anos que teve traumatismo craniano depois de ficar com o cabelo preso num brinquedo de escola, teve alta hoje do hospital. Você vai ver agora a primeira entrevista da pequena Maria Eduarda. Machucada e ainda muito assustada por ter passado um apuro desse tamanho no lugar que ela menos esperava. Cercada de carinho, Maria Eduarda se recupera em casa. Ela deixou o hospital nesta terça-feira. Foi um susto assim que eu não sei nem explicar o que eu senti na hora de ver a minha filha lá naquela situação. A Maria Eduarda sofreu acidente enquanto brincava neste gira-gira na escola em que ela estuda. O brinquedo é para crianças que usam cadeira de rodas, mas naquele momento estava sendo usado por todas as crianças daqui do parquinho. O cabelo da menina ficou preso no eixo central, que agora está coberto por aquele saco de lixo. O cabelo ficou preso. E aí? Aí minha amiga abria isso aqui, aí ela girou o brinquedo. E aí você sentiu muita dor? Uhum. Ela perdeu parte do couro cabeludo, teve afundamento de crânio e agora luta contra uma paralisia facial. Vai retornar no neurologista, vai fazer fisioterapia no lado direito dela que paralisou, mas ela está bem. Vai passar pelo torrino, pela fono. O que importa agora é que ela está em casa, ela está bem. Uma outra criança também ficou ferida num brinquedo igual a este. 38 deles foram instalados este ano em escolas municipais de Rio Preto. Os dois casos serão investigados pela Polícia Civil e também pelo Ministério Público. O pai da Maria Eduarda diz que vai procurar a justiça. Eu acho que é muita... o cara que projeta um brinquedo daquele, ele tem que olhar mais e ver o que ele faz, né? Para a criança brincar. E eu acho que a prefeitura também tem que ver o que eles... Compra. O que eles compram para o filho dos outros brincar. Não vou deixar barato, não. Mas não... não quero nada... Nada que não seja dela. Para fazer o tratamento dela. A investigação da polícia será feita pela Delegacia da Mulher. A prefeitura disse que interditou todos os brinquedos nas escolas, notificou a empresa fabricante e abriu uma investigação interna para apurar o que aconteceu.